Estamos de volta com a reportagem que você escolheu com 57% dos votos. Um ponto de ônibus ecológico foi criado por pesquisadores e alunos da Universidade de Brasília. Interessante, ele é feito com eucalipto e bambu, por isso tem maior durabilidade e não esquenta no calor. Em Brasília, boa parte das paradas de ônibus é desse jeito. São pequenas, com paredes e teto de concreto. E isso no calor. A parada esquenta inteira e aí ou a gente fica no sol ou a gente fica aqui embaixo que não está no sol, mas está muito quente também. A saída para esse problema seria o ponto de ônibus ecológico. Ele foi desenvolvido por estudantes, pesquisadores e técnicos da Universidade de Brasília e já está em pleno funcionamento na UNB. Esse ponto de ônibus ecológico pode ser montado em apenas um dia. 70% dele é de bambu e eucalipto. A ideia desse novo design é justamente trazer mais conforto para os passageiros e ajudar a proteger do sol e da chuva. Essa parte metálica em cima ajuda também a prolongar o tempo de vida útil da parada, porque não retém umidade. São duas matérias-primas que são, primeiro, o eucalipto é uma madeira de reflorestamento e o bambu é endêmico ou nativo do cerrado. O Brasil é o país mais rico em espécies de bambu das Américas. Ainda não é possível saber quanto cada ponto de ônibus ecológico vai custar e quando será produzido em larga escala para todo o país. Por enquanto, é apenas um teste. Nós vamos fazer a avaliação pós-construção e pós-ocupação durante seis meses. Aí depois, sim, faz o ajuste de projeto e aí nós temos o orçamento definitivo. Obrigado. Obrigado.